Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Vem voltado, vem balada Dança, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Tchê, 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 tchê Namora, curtição Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gata, me liga, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima E eu estou jogando pra cima e bala a ser Dançar, rolar Dançar, rolar Dançar, rolar La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Dançar, rolar No descanses agora Que o sol empieza Mueve a cabeça Dançar, rolar Dançar, rolar Dançar, rolar Cintura sola Da media vuelta Dançar, rolar Dançar, rolar Quero curtir com você na madrugada Quero curtir com você na madrugada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Dançar, rolar Dançar, rolar No descanses agora Que o sol empieza Mueve a cabeça Dançar, rolar Dançar, rolar La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Dançar, rolar No descanses agora Que o sol empieza Mueve a cabeça Dançar, rolar Balançar é uma loucura Morena, vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer futuro Balançar é uma loucura Morena, vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É para quebrar Cultura Vamos dançar Cultura Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja morena Loira, vem balançar Cultura Oi, oi, oi Elor Final Show Dançar, rolar Mano arriba Cintura sola Da media vuelta Dançar, rolar No descanses agora Que o sol empieza Mueve a cabeça Dançar, rolar La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Dançar, rolar No descanses agora Que o sol empieza Mueve a cabeça Dançar, rolar Dançar, rolar Dançar, rolar Ey, anex E aí